Bora montar o look comigo do zero? É essa blusinha aqui. Isso é uma dica extra que eu dou pra vocês. Você olhando assim pra ela não dá nada, mas eu acho que um colar aqui ia ficar legal. Eu fiz aqui um vídeo no canal escolhendo algumas peças pra usar durante a próxima semana, no caso a semana que eu estou. Eu já tenho uma série aqui no canal montando looks através de uma peça específica, então eu achei que eu poderia pegar uma das peças que eu já pré-selecionei e fazer esse nosso vídeo aí do mês. Eu tenho feito pelo menos uma vez por mês essa montagem aí de look do zero. Eu acho que vocês curtem bastante esse tipo de vídeo pra gente ter insights juntos, enfim. E a peça escolhida para o vídeo de hoje é essa blusinha aqui. Eu peguei essa blusinha porque, a princípio, ela parece uma blusa muito simples, muito básica, e de fato ela é, porém o que eu acho legal dela é que dá pra gente fazer várias possibilidades. Você olhando assim pra ela não dá nada, mas eu acho que ela é bem versátil. Como ela é bem transparente, a gente pode pensar em sobreposições diversas. Tanto com uma blusinha por baixo, por cima, com jaquetas, né, terceiras peças em geral, mas aqui tá um pouquinho calor, então acho que não vai rolar essa opção. E a forma como eu pensei que é colocando ela com um colete, né, deixando o colete fechadinho. Então, se vai funcionar ou não, não sei. Veremos amanhã. Eu sempre monto o look de um dia para o outro, né, no dia anterior. Eu dou uma olhadinha na previsão do tempo, vejo a ocasião, né, que eu tenho pro dia. Eu monto esses looks pro ambiente de trabalho, então eu tento deixar eles um pouquinho mais arrumadinho, mas eu sempre dou uma olhadinha na agenda se eu vou ter algum tipo de reunião externa, ou algo que eu precise estar um pouco mais arrumada. No caso de amanhã vai ser um dia simples, normal, básico, então eu vou poder montar o look conforme eu já estou planejando. Como eu disse pra vocês, já mais ou menos tem uma ideia da pré-seleção aí de peças que farei com essa blusinha. E aí amanhã a gente tem que ver se vai dar certo, se não vai, e aí fazer os ajustes necessários. Antes mesmo de eu comprar essa blusa, eu já mais ou menos tinha pensado em um look com ela. Isso é uma dica extra que eu dou pra vocês, que é o seguinte. Sempre quando eu vou pensar em comprar uma peça, eu tento montar pelo menos cinco opções de look. Cinco talvez seja um pouco demais, mas pelo menos três opções de looks com ela. Se for uma peça super básica, tipo uma camisa branca, uma camisetinha estampada, daí não é necessário porque é uma combinação básica do dia a dia que a gente faz. Mas quando é uma peça um pouco diferenciada, uma forma de você ver se vai ser uma compra inteligente, não importa o valor da peça, é que essa peça se encaixe no seu guarda-roupa com as outras peças que você tem. Por exemplo, essa blusinha que eu comprei, eu comprei ela numa oferta relâmpago, custou acho que 16 reais. É bem baratinho, então você pensa, ah, 16 reais, beleza, vou comprar. Mas se você não usá-la nenhuma vez, é 16 reais que você perde. Então a gente tem que fazer esse cálculo, porque embora seja baratinho, ainda assim é um dinheiro que você está investindo, que você poderia investir em uma outra peça que você usaria bem mais. Então nesse caso, como eu já disse pra vocês, vejo inúmeras possibilidades de uso dessa peça, acho que fiz uma boa compra. E assim que eu vi essa peça no site, eu pensei em usar ela do jeitinho que está aqui, com este coletinho que eu tenho, é um colete cropped em alfaiataria, ele não tem mangas, só tem aqui, aliás, ah não, tem ombreira sim. E pensei em usar ela fechadinha assim pra ficar só a transparência. Ela é de manguinha, né? No caso a manguinha dela vai vir aqui pra fora. E aí eu tenho uma calça em alfaiataria, uma pantalona, que ela é de um tecido bem próximo, se não igual, só que essa daqui eu comprei no vendedor nacional muitos meses atrás, acho que até anos atrás, e essa daqui eu achei em vendedor internacional. Mas veja, duas peças em alfaiataria preta, então é super fácil da gente construir esse tipo de conjunto. E aí eu tenho usado o colete com a calça nas últimas vezes que eu usei. Isso não é uma coisa que eu gosto de fazer, usar a mesma combinação de peças, porém, mesmo que eu tenha usado o colete com a calça, eu usei de maneiras diferentes, né? A parte de dentro diferente, sapatos, calçados diferentes, enfim, propostas diferentes. Então eu vou usar uma terceira vez, porém, uma outra proposta. Então, estou empolgada, já escolhi basicamente todas as peças do nosso look aqui, só falta escolher calçado, acessórios, pra sempre dar uma incrementada. A bolsa, eu não sei se eu vou trocar ou não, hoje eu tô usando uma bolsa preta. A bolsa que eu estou usando hoje é essa daqui, essa preta em matelacê. Eu acho ela bem bonita, acho que vai funcionar aqui com o restante do look, que acredito que não irei trocar, até mesmo porque naquele vídeo que eu mencionei pra vocês, eu escolhi duas bolsas pra usar essa semana, e eu preciso deixá-las de opção pros outros dias da semana. Então eu acho que tá bem ok, a estrutura do meu look está aprovada. Agora eu preciso fazer algum ajuste amanhã, por exemplo, se tiver frio, aí eu vou precisar trocar a parte de cima, por um blazer, enfim. E aí o calçado também tenho que dar uma olhadinha se vai chover, enfim. Mas a previsão de amanhã é pra bastante calor e sem chuva. Então eu acredito que vai seguir por essa linha mesmo, não vou precisar fazer aí grandes ajustes. É só até o próximo take, que no caso vai ser amanhã pra mim, né? Já estamos aqui no dia seguinte, gente. A make hoje foi só pentear as sobrancelhas, um batonzinho, vai ser isso. Até coloquei só um mini lápis de olho aqui em cima, né? Eu coloco a corrente aos cílios, porque tá muito quente, muito quente. Então vai ser isso, mas assim, já dá uma careide mais arrumadinha. Já estou aqui com a base do look, vou mostrar pra vocês aí no espelho as minhas considerações. Olha, estamos aqui com a base do look. Ficou como eu gostaria, como eu pensei, porém... Claro, a gente vai colocar os acessórios ainda, mas eu acho que só um brinco. Não sei, vai ficar pouco. Eu sei que a peça é estampada, mas eu acho que um colar aqui ia ficar legal. Vou ver se eu tenho um colar assim que seja mais no comprido, sabe? Pra acompanhar o decote, o desenho da blusa. Enfim, de brincos eu estava olhando aqui, eu pensei nesse aqui, ó, que é um de gota vazadinho. Eu gosto bastante desses brincos de gota, né? Então eu acho que esse aqui vai ser legal. Com o brinco já dá uma diferença, né? Já dá uma desenhada no rosto, traz aquele brilho. Eu gosto bastante, gente, de acessório pra complementar os looks. Aí, de colar, eu separei esse aqui, ó. Que ele tem uma gotinha, assim, uma pérola. Acho que vai ficar legal. Olha, eu gostei, mas eu acho que ele deu uma sumida, que eu acho que dá pra gente colocar mais uma opção. Acho que eu tenho uma riviera... Ah, eu tenho uma riviera que ela é comprida, aí eu dou um nozinho. Acho que pode ficar bom. Ó, é uma riviera assim que ela é bem comprida, daí eu dou esse nozinho aqui na ponta pra encurtar ela. Deixa eu ver se ela passa aqui na cabeça. Bom, passou. Ó, eu acho que já melhorou. Já deu o efeito que eu gostaria. É, eu acho que é isso. Agora vamos pro sapato. Tô aqui olhando para os meus calçados. Geralmente eu uso tênis com essa calça aqui. Então, todas as últimas vezes eu usei tênis e aí eu quero uma proposta diferente. Também não quero usar bota. Então, eu tô olhando aqui para as minhas rasteiras, para os meus mocassins. Tenho esse aqui do bico quadrado, mas eu acho que ele some com aquela calça. Também tem esse aqui, que ele é bem compridão, mas eu acho que não tô afim dele hoje. Eu tinha pensado ontem nesse aqui, ó. Que é um Oxford tratorado, mas eu tenho usado bastante ele também. Que era um calçado que eu não tenho usado ainda. Poderia ficar bom esse, mas esse eu usei ontem. Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. Essa sapatilha aqui de esferas. Se bem que eu tenho a dourada também, se eu quiser dar um toque aí de brilho. Vamos ver. Vou montar e a gente vê. E o resultado do look ficou assim, gente. Ficou melhor do que eu esperava. Realmente é bem legal quando isso acontece, né? Quando o look que você pensou fica bom, fica do jeito que você pensou, ou até mesmo fica melhor. Então, aqui a gente tem esse conjuntinho, né? Formado por essas duas peças que se conversam, não necessariamente são conjuntos, mas são feitas aí do mesmo material. Então, é legal pra gente pensar também, né? Às vezes a gente quer um conjuntinho e não acha. Às vezes a gente pode fazer isso, né? Formar um conjunto. Especialmente com essas peças em alfaiataria, que geralmente é feito com o mesmo tipo aí de tecido. Então, é interessante. Quando é uma cor, né, colorida, é um pouco mais difícil achar o mesmo tom. Mas quando é preto, é bem mais fácil da gente formar esses parzinhos, assim. Eu gosto muito quando isso acontece. Então, de base de look é aquela nossa peça estrela, que é essa blusinha de tule, ela é bem fininha. Eu achei que ia ficar parecendo que eu ia ter que colocar um top. Mas não, tá? Só se a pessoa chegar, assim, muito perto de mim, ou olhar, assim, de cima. Então, não dá pra ver que é transparente. Acabei não colocando um top. Só fechei mesmo o colete. E eu gostei muito de como ficou. A calça também, né, mais ampla. Então, acabou que desenhou, assim, a silhueta. Gostei desse visual. E aí, os acessórios pra dar um brilho, né? Já que tá um grande bloco preto. Coloquei, então, o brinquinho vazado. Aqui, o mix de colares. Eu gostei que ficou... Eu achei que ia ficar muita informação com a estampa, mas eu gostei. De longe, fica, assim, aquele brilho discreto. Então, também curti. E aí, nos pés. A sapatilha, ela mal parece o desenho dela, né? Mas aí, a gente consegue ver o bico aqui, consegue ver as esferas. Então, é um calçado diferente aí. Gostei também do resultado. E aí, a bolsa preta. Que eu já estava, né, a bolsa de ontem. E esse ficou o look completo. Gostei muito. Esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da combinação de hoje. Eu gostei bastante. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Beijão. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.